Projeto do Executivo aprovado na sessão desta quarta-feira prevê a redução temporária de salários na administração direta e indireta. O texto original de autoria do próprio Executivo previa redução de 20% da remuneração da governadora, do vice, secretários e adjuntos além de presidentes e diretores das estatais pelo período de seis meses. No entanto, o projeto recebeu emendas do relator, deputado Messias de Jesus que aumentou o prazo para um ano e a redução de subsídios de 20% para 30%. Além de solicitar que em 30 dias o governo encaminhe projeto para redução de cargos e secretarias. Eu estou sugerindo a governadora a redução de secretarias, a unificação de outras secretarias e extinção de alguns cargos que não são necessários, que não cumprem mais a função essencial para a qual elas foram criadas. E a mensagem principal é da governadora. Ela pediu à Assembleia que reduzisse em 20% o salário do governador e de secretários de Estado. E nós estamos levando de 20% para 30% por um período de um ano, até que a economia do Estado volte normal. O projeto recebeu 18 votos e seguirá agora para a sanção do Executivo. O deputado Messias, que é da base governista, acredita que os cortes são necessários para evitar medidas como o parcelamento do salário dos servidores. O Estado precisa fazer cortes e esse corte não pode ser no povo, nem pode ser na saúde, não pode ser na educação, não pode ser nas estradas. Tem que ser na máquina administrativa, a máquina tem que cortar gastos. E como aliado é a minha sugestão no projeto de lei que a própria governadora mandou para a Assembleia.